Olá amigos criadores e técnicos das ciências agrárias estamos aqui com um novo canal para vocês da Pro Rural eu sou o Clédson Garcia, zootecnista formado pela Universidade de Marília fiz o mestrado em Jabuticabau na Unesp doutorado na Unesp de Botucatu em seguida pós-doutorado também na Unesp de Botucatu na área de nutrição e produção animal filho também de produtor rural venho aqui convidar vocês para acessar o nosso canal do Youtube a Pro Rural uma empresa direcionada com metas para produção animal aumentando a sua produtividade maximizando a sua rentabilidade do agronegócio se inscreva no nosso canal e não percam as novidades